Já tá de senhazinha batida, já tá em ordem, então agora é hora da gente mexer com o Todd. Não corra não, viu? Não corra não! Já fui na fazenda, já vendi, já caiu uma partezinha aqui do Pix. Já caiu cinquentinha na conta do gordo, que o gordo não tem dinheiro não, mas coragem quem tem é eu, menino. Coragem quem tem é o gordo, o homem mais corajoso pra aposta aqui do Oeste Baiano se chama o gordinho do momento. O gordinho do esquecimento, né? Essa palavra marcou, viu, cumpadinho? Pois é, vou estar deixando agora aqui, ó, o printzinho da conta do gordinho de cinquentinha já tá na conta. Bora fazer os Pix e se você quiser botar pra cem, quem tá pronto é eu, viu? Aperta! Não corra não! Será, vevel? Se ele vai correr? Não corra não, viu, capa? Cumpadinho, capa louca! O proprietário lá da Arena Vital acabou de me mandar um vídeo aqui, dar uma parte da boiada pra gente escolher os maiores. Ele disse que vai estar separando. Aperguine pretinho de trinta arroba vai tá fazendo a filmagem. Bobral, nunca correu. Vou estar deixando aqui também, viu, no próximo história. A boiada preta, viu, pai? O gordinho tá online! Arredonda pra cem mil? Não, não corra não! A velha do dedo só que mandou, vice! Cuida! Que o gordinho do esquecimento tá aqui, viu? Esse nome. E aí Que o gordinho do jardim? Obrigado.